Olá amigos e amigas, enquanto dispuser de tempo nesta terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.